Olá meu amor Como tens passado Morro de soldado Por não estar a teu lado O meu amor é só teu Só teu E o teu sempre foi meu Só meu Falta pouco para regressar E nos teus braços ficar Felicidade Felicidade Eu te prometo a ti minha querida Felicidade Felicidade Eu te desejo o amor da minha vida O meu coração Quer-te só a ti O meu maior desejo É ter-te junto a mim O meu amor é só teu Só teu E o teu sempre foi meu Só meu No teu peito eu quero um lugar E a teu lado ficar Felicidade Felicidade Eu te prometo a ti minha querida Felicidade 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 Eu te desejo o amor da minha vida Morro de soldado por ti Eu te quero o amor da minha vida Eu te quero o amor da minha vida Eu te quero o meu desejo Eu te quero o amor da minha vida Eu te quero o amor da minha vida Olá, olá, olá meu amor Como tens passado? Diz-me por favor Morro, morro de saudade Volta para o meu lado Preciso do calor Vi-me embora Deve de partir Eu te prometo de ti não vou fugir Fico perdido sem teu olhar Quero em teus braços para sempre Felicidade 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 Eu te prometo a ti minha querida Eu te prometo Felicidade 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 Eu te desejo o amor da minha vida Felicidade Felicidade Obrigado.